E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu vou começar mais um vlog de leitura e juntos a gente vai ler Flores para Algernon, de Daniel Keyes. Eu tô super ansiosa pra ler esse livro, principalmente porque foi um presente da editora Aleph. Ou Aleph, não sei como vocês falam, eu falo Aleph. Foi uma parceria com eles que eu queria muito ler esse livro e eu vou falar pra vocês tudo o que eu achei dele, todas as minhas reações, se eu tô entendendo, se eu não tô entendendo, que eu já vi que tem gente que não entendeu direito ou que também achou muito difícil de compreender, assim. Mas eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu tô achando, sem cortes, sem edições, sem nada. Eu comecei o livro no dia 3 de março e vou colocar pra vocês quando eu terminar também, porque eu pretendo dar essa noção de tempo, de quanto eu demorei pra ler o livro. Já queria agradecer a editora Aleph pelo presente, né, que sério, muito lindo. Inclusive é de capa dura, viu, gente? Eu vou deixar aqui embaixo o link dele pra vocês comprarem, se vocês tiverem interesse. E também o link do site da editora Aleph e do Instagram também, vou deixar tudo aqui na descrição. Com certeza vai ter vídeo explicando melhor pra vocês, né, tipo um vídeo à parte, que eu quero muito fazer. E é isso, gente! Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação também pra receber sempre os meus vídeos aqui do canal. E também, por favor, compartilha com um amigo, porque vai ser muito bom pra mim. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vlog de leitura! Gente, eu tinha que registrar isso. Eu acabei de começar a ler Flores para Algenon. E, olha isso, não, sério. Eu tô na primeira página e ele já mostra, tipo, relatórios que parece que ele tá sendo analisado e tudo mais. E o relatório de progresso 1 acontece no dia 3 de março. E hoje é dia 3 de março, tipo, não teria dia melhor pra começar esse livro, foi uma coincidência muito louca. Aqui, ó, relatório de progresso 1, 3 de março. É claro que aqui ele tá escrevendo de um jeito bem errado, porque ele realmente não tem muito estudo e, tipo, fala aqui que ele estuda num instituto para adultos retardados. E ele estuda três vezes na semana depois do serviço. Então, é por isso que tá tudo escrito errado, assim. 3 de março. Ah, eu falei pra vocês. Oi, gente. Gente, bom, o livro, ele é contado em relatórios, né? Então, tipo, é o relatório do Charlie contando sobre a vida dele, porque é o que ele precisa fazer, né, para os cientistas que fizeram a cirurgia nele de inteligência. Ele já fez a cirurgia pra ele ficar mais inteligente, porque aí dele subir, pelo que a gente entende, né? Mas é muito legal, porque desde o começo dos relatórios a gente já consegue ver algumas diferenças. Mas elas são bem sutis, assim. E o que é muito legal, porque mostra como parece que é muito real essa cirurgia, que é uma coisa que provavelmente aconteceria, assim, no nosso mundo, né? Não num livro ficcional. Mas é muito legal ver essas mudanças, né? Pequenas mudanças. Ele lembrando de algumas coisas, ele conseguindo juntar as frases de uma maneira mais legal. Os erros vão diminuindo também e o texto parece muito mais fluido do que do começo, sabe? Então, tipo, são pequenas mudanças que a gente vai percebendo ao longo do livro. Uma coisa também que eu percebi é que no começo do livro parece que, tipo, quando ele fala das pessoas que cercam ele, né? Dos amigos da padaria, enfim, que trabalham com ele, parece que realmente todos são amigos dele e todos, tipo, gostam dele. Mas depois que ele fica inteligente, ele começa a lembrar de tudo que as pessoas falaram, como elas falaram, enfim. E aí ele escreve isso pra gente. Então, a gente começa a perceber que aquelas pessoas realmente não são muito amigos dele. Elas estão... tem alguns que estão zombando da cara dele, sabe? Então, é muito legal ver essa mudança. Eu ainda tô no começo, então, tipo, não teve uma mudança tão, tão, tão aparente. Mas ele já começou a ficar bem mais inteligente. Começou a ganhar as corridas do Algernon, né? Que é o ratinho lá do laboratório. Então, as coisas estão começando a mudar agora. Estou ansiosa pra ver o que vai acontecer depois. É... agora o Charlie tá começando a ficar mais intelectual, né? O QI dele tá começando a crescer, a aumentar. E é muito estranho, né? Porque parece que quando ele tinha esse QI baixo, a vida dele era muito mais simples do que quando o QI dele vai aumentando, né? Tipo, quanto mais inteligente você é, mais problemas ele tem, mais... É... mais problemas ele tem, né? Até fala isso no livro. E é muito complicado, porque, tipo, esse livro é basicamente um retrato nosso, sabe? É... como quanto mais a gente sabe, mais problemas a gente acha, mais difícil se torna a vida, talvez. Talvez... talvez você que leia o livro também, ache que as páginas talvez não passam tão rápido, sabe? Eu tenho essa sensação, mas eu acho que é porque as letras são menores. E... tem muita informação em todas as páginas. Então, é tipo, informação atrás de informação. É... e aí, por isso que acho que parece que não passa. Mas... é... o Charlie já tá com uma escrita muito melhor do que no começo do livro. E eu gostei disso. Eu achei que... deve ter sido muito difícil fazer essa parte. Porque no começo a gente percebe mesmo que é uma pessoa que não tem costume de escrever, que não sabe, que tem dificuldade, né? Nessa parte. Dá pra ver que ele tem um QI baixo. E aí, simplesmente, as coisas vão mudando gradativamente. E é uma mudança muito sutil. O que torna o livro muito real, sabe? Parece que essa mudança de escrita vai sendo construída junto com o QI dele. E aí, por isso... Que fica um negócio bem natural, sabe? Fica um negócio, tipo... Realmente foi escrito por uma pessoa que passou por uma cirurgia pra aumentar o QI, sabe? É... As lembranças dele são muito de cortar o coração, né? Porque ele tem a lembrança de quando ele era pequeno. Só que ele ainda tinha o QI baixo naquela época. Então, ele tem a lembrança, mas ele só vai entender muitas coisas agora que o QI dele tá aumentando. Então, é bem complexo essa parte, assim. Quero muito saber como é que vai terminar, sabe? Eu não sei por que que eu tô com uma sensação de que talvez a cirurgia não vai dar certo no final e aí ele vai voltar com o QI que ele tinha. Não sei. É, vamos descobrir. Acabou de acontecer uma situação aqui no livro que eu fiquei bem... É... Reflexiva, assim. Essa é a palavra. Ele tá ficando inteligente, mas ele viu um dos funcionários que é amigo dele roubando do dono da padaria, que também é amigo dele. E ele gosta dos dois e ele sabe que... Ele sabe, da verdade, sabe que o outro cara tava roubando. E seria muito, muito mancado ele não contar, né? Pro dono da padaria. Mas, ao mesmo tempo, se ele contar, o cara vai ser demitido. E pode ser que ele não encontre outro emprego porque ele tá manco. E ele tem uma família pra sustentar. Então, é muito engraçado isso porque mostra mesmo como... Mesmo que a gente seja a pessoa mais inteligente do mundo, mesmo que a gente saiba de tudo, existem situações na vida que são... Que vão além de qualquer entendimento, além de qualquer inteligência. Mostra como as relações humanas são complicadas e complexas, né? Como a gente realmente fica em contradição do que realmente é certo, do que deve ser feito. E achei engraçado isso. Não é engraçado, é realmente verdade. Mas nunca tinha parado pra pensar, sabe? Sobre a inteligência e as relações humanas. E é isso. Cheguei agora numa parte do livro que... Tá muito legal, assim. Eu tô gostando muito. Eu achei que quando ele começasse a ficar inteligente, eu não ia entender muita coisa do que ele falava. Mas, na verdade, não. Então, ele ficou mais inteligente, né? Do que os próprios criadores desse experimento, né? Que era fazer essa cirurgia pra ele ficar mais inteligente. E aí, ele meio que se decepcionou. Porque eu acho que quando ele tinha esse problema mental, ele não pensava muito... Ele pensava que esses caras eram, tipo, muito inteligentes, que eles eram deuses. E aí, quando ele se tornou inteligente, ele viu que, na verdade, eram homens comuns, como eu, você e qualquer outro, sem o que é elevado. E ele se frustrou com isso, assim. Só que é uma revolta, tipo, pela inteligência dele. Porque ele sempre achou que era uma coisa, mas não era. Mas eles nunca disseram que eles eram deuses, sabe? Tipo, era meio que uma coisa assim. E aí, é muito louco, porque lida também com essa coisa de ego dos próprios cientistas, né? De um dos cientistas, assim, basicamente. Que é essa coisa de querer mostrar o experimento acima dos sentimentos do ser humano, entendeu? Nesse caso, até do Algernon também, porque ele se sentia muito mal, ele se revoltou várias vezes contra eles, tipo, de não querer fazer o que eles mandavam e tudo mais. E isso já quer dizer a inteligência dele funcionando, né? E aí, o Charlie ficou muito processo com isso. E realmente se virou contra os cientistas. Mas é muito engraçado mesmo, né? Porque a gente não vê as complexidades dos dois pontos de ser excepcional, né? E você ser inteligente, saber das coisas, no caso dos cientistas, fez com que eles ignorassem totalmente que o Charlie era uma pessoa antes de se tornar inteligente e ainda é uma pessoa agora que ele é inteligente. E eles falavam como se o Charlie fosse, tipo, somente um experimento, sabe? Que antes de ser inteligente, ele não era ninguém. E não tinha vida, não tinha amigos, não tinha família, nem nada. E aí o Charlie ficou bem sentido com isso e faz sentido mesmo, né? É um ser humano ali, não é um robô. Tô ansiosa, tô adorando ler o livro. Como eu falei pra vocês, as letras são bem pequenas. E tem muita coisa nas páginas, embora seja um livro um pouco menorzinho assim. E isso faz com que a gente leia, leia, leia e parece que não passa muito, sabe? Até porque o começo é um pouco enrolado, no sentido de estar mostrando a evolução dele. Daí agora que ele já se tornou mais independente, mais inteligente, inteligente até, o livro começa a fluir muito mais, entendeu? Então... Agora que tá naquele pique, assim. E eu tô gostando muito, mesmo. E eu percebi que, tipo, esse livro também é muito complexo, sabe? Ele... Ao mesmo tempo que ele é simples, tipo, porque são questões da vida, ele é bem complexo, porque gera uma reflexão na gente, sabe? Aí aconteceu outra coisa que eu fiquei, tipo, muito chocada, que ele conheceu uma vizinha dele, né? Que é meio, tanto assim da cabeça, artista e tals, e ele bebeu com ela. E aí ele ficou super bêbado. Só que ele voltou a ser o Charlie de antes quando ele tava bêbado. O sentido disso? Não tenho ideia. Mas acredito que é porque acessa, né, os pontos mais profundos da pessoa. E o Charlie ainda tá lá, né? O Charlie... antigo. Aí eu não sei o que vai acontecer, gente. Eu acabei de terminar o livro. Li, assim, compulsivamente nesses... Hoje, né, na verdade. Tipo, li umas cem páginas hoje, basicamente. E o livro é muito complexo. Muito complexo. Ainda tô digerindo tudo que eu li, sabe? E... Enfim, já volto aqui pra falar com vocês sobre isso. Terminei de ler Flores para Algernon. E eu achei que é um livro muito complexo. Primeiro que eu vi que ele tá taxado como... Ficção científica. Mas, pra mim, é um daqueles livros que você nem imagina que seja ficção científica, porque... Quando você tá lendo, parece realmente que é... Que aquilo poderia acontecer no mundo de hoje, sabe? Tipo, ainda mais com a medicina sendo tão avançada e tudo mais. Então, acredito que esse livro seja bem real... Bem realista, na verdade, né? Eu gostei bastante. E, realmente, a minha teoria estava certa. Ele vai ficando... Ele volta, né? A ser mais... A ser retardado, como eles chamam, né? No livro. E é muito triste ver a volta dele, porque ele não quer deixar a inteligência, mas ele não tem o que fazer, porque é o experimento, né? O experimento não vai segurar mais do que isso. E é bem triste ver essa parte. É um livro muito complexo, porque a gente vai... A gente acha que vai ser complexo por conta da ciência, por conta dessa parte mais teórica, dessa parte mais de cirurgia, de tudo mais, mas, na verdade, ele é muito mais complexo pelas relações humanas, pela relação do Charlie com as outras pessoas, e lidando consigo mesmo, adquirindo toda a inteligência que ele adquiriu, e não tendo muita estrutura, na verdade, para segurar essa inteligência, justamente porque ele não tinha ideia de como era o mundo, né? vista de uma pessoa que não tinha essa limitação que ele tinha antes. Então, não tem como eu falar para vocês como é o livro sem vocês lerem, sabe? Porque é uma experiência única. Eu acredito que... Nem é tão spoiler eu falar o final do livro, tipo, que é ele realmente voltando a ser retardado, como ele chamou no livro, porque o mais legal do livro é essa transformação, e é você ver tudo o que está acontecendo, sabe? Tipo, como ele vai lidando com as situações, o que fica de resquício de quando ele era inteligente, o que não fica, o que volta, e como ele vai se descobrindo, como muitas cenas que ele tinha, muitas imagens que ele tinha na infância eram equivocadas, e aí ele vai entendendo como realmente elas aconteceram quando ele fica mais inteligente, né? Foi muito legal ler o livro, eu acho que foi um livro bem complexo, mas é bom porque faz a gente refletir um pouco sobre a vida, sabe? Embora não seja uma coisa que acontece assim facilmente, ah, é uma cirurgia para a pessoa ficar inteligente, mas nos mostrou mesmo como acontece com a gente, sabe? Porque foi como se ele fosse de criança para adulto, e como isso acontece com a gente também, né? Muitas vezes a gente é criança, e a gente acha que as pessoas são de um jeito, a gente coloca, tipo, sei lá, pai ou mãe, ou alguma pessoa como nosso herói, como uma pessoa que fez tudo, coloca alguma situação, alguma coisa, enfim, e daí quando a gente cresce, a gente vê que, tipo, não era nada daquilo, e que, nossa, que tonto que eu achava que aquela pessoa era um deus para mim, sabe? Então, tem muita relação com a nossa vida também, e eu acho que isso que é legal, a gente, eu falo muito que, eu gosto muito de livro de romance, de fantasia, dessas coisas de história, que a gente não para de ler o tempo inteiro, que não tem muita reflexão no sentido de, tipo, nossa vida, eu gosto muito de histórias fictícias, essa também é, mas eu gostei muito dela, porque eu acho que, às vezes, a gente tem que sair um pouco disso, e ler alguma coisa que faça a gente refletir, que faça a gente pensar um pouco mais na vida, pensar se a gente está fazendo o que a gente quer da nossa vida, se a gente está fazendo o certo ou não, se a gente está pensando na gente, se a gente está pensando no outro, então, eu acho que foi extremamente importante para mim ler esse livro nesse momento, eu acredito que todo mundo devia ler Flores para Algernon, porque é um livro reflexivo, só que não é aquele tipo de livro, sabe? Que a gente pega e fala, nossa, não estou entendendo nada, está difícil de ler, gente, que você fica, meu Deus, mas como que falam que isso aqui é bom? Eu não consigo entender nada, esse não, esse é aquele tipo de livro que você lê, entende tudo o que está acontecendo, e aí você consegue fazer as ligações na sua vida, você consegue perceber onde que ele consegue se relacionar na sua vida, sabe? E é isso, gente, eu queria fazer esse vlog de leitura, agradecer principalmente a editora Aleph, que me mandou o livro, né, o Flores para Algernon, que eu amei muito, queria agradecer pela parceria, por confiar em mim, no meu conteúdo, para quem está querendo, sei lá, mandar um vídeo para a pessoa, para a pessoa ler o livro, para a pessoa conhecer, fiquem tranquilos, eu vou fazer um vídeo do porquê você tem que ler Flores para Algernon, ou seja, já se inscreve no canal, para não perder esse vídeo que vai sair, deixa o seu like aqui nesse vídeo também, que vai me ajudar muito, e por favor, compartilha com um amigo, compartilha para ele ver como foi a minha experiência aqui, lendo Flores para Algernon, se ele viu as mesmas coisas que eu ou não, ou simplesmente para incentivar seu amigo a ler esse livro também, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura, comenta aqui embaixo outros livros que vocês querem que eu faça, um vlog de leitura para ver minhas reações, enfim, um beijo, e até a próxima! E aí E aí E aí